E fechamos ali um breakpoint, nesse caso vale a pena fazer ele como primeiro item e já aproveitando aqui no vídeo onde falei sobre o breakpoint, teve alguns pequenos erros ali e exageros. Teve algumas coisas que realmente eu errei em comentar, sobre o seguinte, primeira coisa sobre nunca fazer o breakpoint como primeiro item, eu realmente esqueci de mencionar que alguns heróis valem a pena, e quais são esses heróis? Heróis como o Crew por exemplo, porque o Crew é um herói que trabalha ali empilhando com stacks e com ele vale sim a pena fazer um breakpoint, além dele ser um herói tanker, então ele suporta bastante tempo na luta e com isso ele consegue empilhar bem o breakpoint. Sobre a questão da build com dois monóculos e o breakpoint, eu mencionei que era bacana fazer um monóculo primeiro e fazer o breakpoint em seguida, mas nesse ponto aí realmente eu estava com a informação errada e estou aqui corrigindo. Você tem sim que fazer o breakpoint para o Vox também, vale a pena, mas é aquela questão, você vai ter um início de jogo ali um pouco difícil, então toma muito cuidado nesses inícios de jogo aí com o Vox, com o breakpoint apenas, e tenta ficar mais recuado, não agressiva tanto, só depois quando você tiver ali alguns monóculos é que você vai agressivar um pouco mais. Se em qualquer vídeo sobre, pera aí que não dá para pegar a cara Celeste cara, não dá de jeito nenhum, se em algum vídeo de dica ou tutorial eu falar algo que vocês sabem que está errado, podem falar cara, fiquem à vontade que eu irei corrigir isso em um vídeo próximo que eu não quero passar nenhuma informação errada aqui no canal. Eu tenho noção que o meu canal é centro de informação e eu preciso passar informações corretas sempre. Então sempre que tiver alguma coisa aqui que eu falar e não for correto, pode corrigir sim, isso não é algo que vai me deixar puto, é só falar de forma educada, claro. Jeff, você errou em tal parte que eu irei consertar sem dúvida alguma, pera aí, vou para... Ih, Glaive deu muito azar cara, estava morrendo, tentou fugir, correu para o lado errado, tinha um morto vivo ali no mato e vai morrer todo mundo da equipe deles, porque dá para pegar a Celeste também e está aí, vamos levar a torre também aqui na Tora cara. Só para esclarecer pessoal, sempre que tiver uma coisinha errada aí, pode ficar à vontade, pode falar, é... Corrigir é muito bom quando você corrige claro com a educação, não é para ser um otário e sair xingando ou algo do tipo. Se você sabe bem sobre um assunto e eu dei informação errada, pode corrigir cara, fica à vontade, eu farei alguma forma para passar essa informação para outras pessoas. Afinal de contas, eu não sou o melhor jogador do mundo e estou sem dúvida alguma longe disso, mas eu tento aprender sempre e passar as melhores informações possíveis para vocês, tá bom? Então é isso, jovens bem gloriosos, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem do recado que eu falei sobre o Bank Point lá no meio do vídeo, é muito importante aquilo ali, eu gosto sempre de passar as informações corretas para vocês. Caso algo seja passado aqui de forma errada, eu irei corrigir, então sintam-se à vontade para me corrigir sempre que eu tiver errado, mas claro, se você tiver noção do que está falando e souber realmente sobre o assunto. Então é isso, até a próxima, claro, não deixe de avaliar esse vídeo, deixe seu joinha, comente aqui abaixo, se é novo no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho